E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e esse é mais um vídeo da série do InkTuber 2017. O tema é rangido e eu decidi desenhar esse robôzinho que parece estar sofrendo com a ferrugem. Eu espero que vocês curtam essa ideia. Se inscreva no canal. 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 É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou já deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos lançamentos. Aqui vão mais alguns vídeos que você encontra por aqui. Valeu pessoal e até a próxima.